E olha, começa hoje a quarta etapa da campanha de vacinação contra a gripe. Essa etapa inclui professores e adultos aí que tem a partir de 55 anos. Joyce Cremonese vai explicar pra gente certinho como vai funcionar essa etapa e como tem sido a adesão, né, Joyce, da vacinação aí em Rio Preto. Boa tarde pra você. Boa tarde novamente, Casa Grande. Olha, a adesão desse público, né, que começou hoje, os professores, as pessoas nessa faixa etária dos 55 até os 59 anos, ainda está um pouquinho baixa, né, porque começou hoje, o pessoal ainda está se adaptando. Mas o que tem preocupado mesmo a Secretaria Municipal de Saúde é o público da terceira etapa, que são as crianças, gestantes e puérperas, porque eles ficaram muito abaixo da meta, né, de vacinação. Eu vou conversar com a Michela Barcelos, que é a gerente de imunização da Vigilância Epidemiológica. Michela, o que aconteceu, né, que esse público, né, geralmente tem aí procurado, né, menos a vacina contra a gripe. Boa tarde. Boa tarde. A gente acredita que vários fatores interfiram nessa conduta, né. Achar que agora a gripe não é um problema, que as crianças estão em casa, que a gestante está mais restrita e que não é necessário estar recebendo a vacina, mas a gente gostaria de salientar que a gripe é uma doença que acontece todos os anos, durante todos os meses do ano, com uma maior concentração no outono e inverno. E se essas pessoas estão no grupo de risco, é porque elas têm chances de desenvolver complicações. Então, apesar da gripe hoje não estar causando grandes surtos, ela sempre é uma preocupação e a gente pode evitar essa doença com uma vacina segura, eficaz e gratuita. Vale ressaltar que a vacina, ela imuniza, ela não imuniza contra o coronavírus, né? Isso mesmo. A vacina é específica contra três tipos de vírus influenza, apesar da gripe e das sintomas semelhantes. E o objetivo de garantir a cobertura é estar evitando que essas pessoas adoeçam por gripe e precisem procurar os serviços de saúde que já estão sobrecarregados por conta da pandemia do Covid-19. E a campanha agora, então, entra nessa nova etapa, a quarta etapa, mas quem não foi vacinado nas outras etapas também pode procurar, né? Todos os grupos que fazem parte da estratégia podem procurar os pontos de vacinação até o dia 5 de junho. Os dois grupos de agora são os adultos, que têm entre 55 e 59 anos, e professores e funcionários de escolas, desde a educação infantil até o ensino universitário. Além das crianças, das gestantes, é importante chamar também as puérperas, que são as mulheres que tiveram bebê há menos de 45 dias, e ressaltar a importância das pessoas que têm doenças crônicas. Muito bem, então, ok, Michela? Obrigada pelas informações. E, Casagrande, quem aí está pensando, né? Ah, e agora? Não levei meu filho, preciso me vacinar. Como que eu faço? Vale ressaltar que as unidades básicas de saúde não estão vacinando. Então, como que é o esquema agora? O pessoal precisa procurar os locais de vacinação, que são em escolas públicas. Então, pessoal, acessa riopreto.sp.gov.br. Lá você encontra todos os locais de vacinação e os locais mais próximos aí à sua residência. E é só resolver a vida, né, Casagrande? A gente sabe que está todo mundo pensando em coronavírus, mas o H1N1 também circula aí nas cidades da nossa região. E é importante todo mundo se imunizar, né? Exatamente. Saúde sempre em primeiro lugar. A Joice trouxe as informações de Rio Preto, mas lembrando que a vacinação contra a gripe é nacional. Então, você que está acompanhando a gente e não está em Rio Preto, busque a informação em relação à sua cidade para ver se é imposto de saúde ou se é imposto volante ou se é em escola municipal para conseguir ter acesso à imunização. Obrigado pelas informações. E, Joice, bom dia para você e bom dia de trabalho, né? Afinal, a gente continua sempre levando muita informação da região para quem está em casa.